Ponto de situação, neste momento na Baixa de Agda, que vem bem aqui junto ao rio Agda, um bote dos bombeiros voluntários fez a água, passou a rua e neste momento estará a caminho do restaurante Casa do Rio, onde algumas pessoas estão lá presas desde o início da tarde. Um resgate que só agora foi possível, vemos agora o bote a aproximar-se com essas pessoas, um resgate que, segundo nos informaram, só agora foi possível, devido à corrente que se fazia sentir anteriormente. Segundo nos avançaram, conseguimos apurar há pouco. Estas são as maiores cheias de sempre, desde que há registro aqui em Agda, agora o caudal do rio baixou um pouco, o caudal do rio baixou um pouco e já permite que haja acesso a algumas zonas. No entanto, há algumas zonas como esta aqui onde nos encontramos e que podemos ver de bastante difícil acesso e onde as pessoas só podem chegar de bote. Como podemos ver, estas pessoas estavam dentro do restaurante e estavam lá presas e não conseguiam sair. Dizem-nos que a água ali teria uma altura de cerca de metro e meio que impedia a saída das pessoas. Mas, eu vou tentar falar com estas pessoas, é momentos difíceis. Ai, mas nem me falo que eu estou até cheia de frio, nem consigo dizer nada, que estou a tremer com os pés. Tivemos muitas horas na água. Vocês há quantas horas é que lá estavam? Estamos lá há quase 5 horas já dentro. Pediram ou na altura socorro não foi possível? Pedimos, mas vieram quando puderam. Vieram quando puderam. Eles têm muitas emergências, nesta altura vieram quando puderam. Muito obrigado. Vamos também tentar falar com esta senhora aqui. Muito difícil, momentos difíceis. Momentos muito difíceis. Quero-me ir secar. Desculpe, mas estou toda molhadinha. São estes os momentos, são estes os depoimentos de pessoas que estiveram presas dentro de um restaurante cheio de água, aqui a cerca de 150 metros e que após 5 horas, então a equipa dos bombeiros de Águeda conseguiu ir até ao local e conseguiu resgatar estas três pessoas que ali se encontravam, então, como pudemos ouvir, há cerca de 5 horas.